Dentro da área da nutrição esportiva, você já ouviu falar sobre ciclagem de carboidrato na periodização nutricional? Vamos discutir um pouco sobre isso. Meu nome é Gustavo Chicaibão, eu sou coordenador da pós-graduação de nutrição esportiva da Nutimed e o tema de hoje vai ser falar um pouco sobre disponibilidade de carboidrato dentro da periodização nutricional do treinamento. Ou seja, determinadas modalidades de esporte ou num atleta que pratica diferentes modalidades, seja exercício de força, seja exercício de longa duração, aeróbico, você trabalha com diferentes concentrações de carboidrato de acordo com o exercício que vai ser praticado naquele dia. Então, isso é o que a gente chama de ciclagem de carboidrato. Você ciclar períodos onde você tem uma alta concentração com períodos onde você tem uma menor concentração de lactato. O principal objetivo disso seria você alterar as concentrações de glicogênio, que são as nossas reservas de carboidrato. Consequentemente, você também está alterando a disponibilidade de carboidrato na corrente sanguínea. Você altera a glicemia do indivíduo quando você altera a ingestão de carboidrato. Mas, onde que isso vai se aplicar dentro de modalidades esportivas? Vamos trabalhar com alguns exemplos. Vamos pegar exemplos de exercícios de curta duração e alta intensidade. Nessas modalidades, há exemplos de musculação, corrida de 100 metros, natação de piscina curta, crossfit, salto em altura, salto em distância, que são modalidades de curta duração e altíssima intensidade. Nessas modalidades, você usa um sistema energético, que é não só a creatina fosfato, mas também a via glicolítica. São dois sistemas energéticos de curta duração e rápida produção de ATP. Essa rápida produção de ATP tem que ser necessária para suprir a demanda energética do exercício. Nesses casos, a via glicolítica, principalmente, vai precisar de glicose. Glicose é o principal substrato da via glicolítica. Então, eu tenho que ter uma alta demanda de glicose barra glicogênio. Então, se eu tenho glicogênio disponível, tende a ter uma melhor performance nessas modalidades esportivas. Agora, se eu parar para pensar numa modalidade esportiva de moderada intensidade, uma duração mais longa, mas de menor intensidade, como, por exemplo, corrida de longa duração, uma pedalada de longa duração, nessas modalidades, a disponibilidade de glicogênio também vai ser importante. Porém, se o objetivo for reduzir a massa corporal total, reduzir percentual de gordura, eu posso trabalhar com carboidrato, quantidades de carboidrato moderadas. Não precisam ser tão altas. Porque, nesses casos, eu vou trabalhar muito a beta-oxidação, vou trabalhar muito a oxidação de outros substratos além do carboidrato. Então, eu tenho que ter uma distribuição equilibrada entre os substratos energéticos. Porém, todo atleta, todo praticante de atividade física tem um período de descanso. E nesse período de descanso, eu não tenho prática de exercício físico, eu tenho só as atividades normais do dia. E essas atividades normais do dia gastam pouca energia. Se gastam pouca energia, para que isso não gere um ganho de peso, nessas situações, o que é interessante é que a gente possa fazer uma redução desse carboidrato. E aí sim, nesse período, eu faço uma baixa ingestão de carboidrato, aumento um pouco a proteína, o lipídio, para suprir demanda energética. Porque, nesses casos, a baixa disponibilidade de glicogênio, baixa disponibilidade de carboidrato, contribui para a oxidação de outros substratos energéticos. O que pode ser interessante para casos de praticantes de atividade física que queiram fazer melhor controle de peso, que queiram trabalhar a oxidação de outros substratos e não ficar dependente somente do carboidrato. Então, vocês estão vendo que tem várias situações que nós podemos trabalhar com a ciclagem de carboidrato. Entende? Porém, vai depender do contexto de cada indivíduo, de cada modalidade esportiva. Mas a ciclagem de carboidrato, ela oscila bastante, visando o metabolismo energético para suprir a necessidade do indivíduo naquele dia, naquela circunstância. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtiram essa temática, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir esse vídeo. E também lembra de salvar na sua playlist para que você possa assistir novamente e fazer a sua lista de estudos dentro da sua lista de trabalho. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal!